Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Coloquei esse título no vídeo para chamar a sua atenção e que bom que deu certo, por isso que você está aqui agora assistindo ele, né? Gente, eu sou um cara assim meio zen, tá? Eu gosto assim de amizade com todo mundo, né? Então, se eu pudesse escolher, eu acho que eu seria aqui assim daquelas religiões, sabe? Que diz assim que todas as religiões são boas, né? Todos os caminhos levam a Deus, tá? Se eu pudesse escolher, eu seria um cara que ensinaria essas coisas, né? Mas a Bíblia já me provou que ela é a palavra de Deus, né? E a Bíblia não ensina esse tipo de coisa, né? A Bíblia diz que o único caminho para o céu, o único caminho para Deus é Jesus Cristo, tá? Não tem outro caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? A única salvação é através de Jesus, né? Mas como isso, né? Essa coisa assim, meio de querer amizade com todo mundo faz parte da minha personalidade, né? Quando eu lia, né? Esse versículo aqui, ó. João 8, 24, né? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados, né? Esse versículo aqui, João 8, 24, ele faz um link com o êxodo 3, 14, onde Deus se apresenta a Moisés como o eu sou. E aqui Jesus Cristo está dizendo assim, Se vocês não creram que eu sou, morrerei em vossos pecados, tá? Tem até uns heréges aí que dizem que não tem ligação, que não tem nada a ver o texto em grego, né? É gente analfabeta de grego, né? Que não sabe nada de grego e desonesta ainda que não mostra o versículo inteiro, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando que existe essa ligação, sim. Essa ligação, ela é legítima, tá? Só pra explicar pra vocês, tá? Mas, é... Então, essa ligação entre João 8, 24, né? E êxodo 3, 14, existe sim, tá? Ela é legítima, né? E os judeus querem apedrejar Jesus, né? Por quê? Porque quando ele declara que ele é o eu sou, né? Os judeus entendem, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? E aí, eles querem apedrejado, tá? Então, se você... Vê esse versículo, analisar ele, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem não crê na trindade não tem salvação, tá? Porque se você não acreditar que Jesus Cristo é Deus, você não tem salvação. É isso que esse versículo está falando, tá? Se você não acreditar que Jesus Cristo é Deus, o Deus Todo-Poderoso, tá? Você não tem salvação, tá? E eu li esse versículo, né? Às vezes, né? Por causa dessa minha personalidade, eu ficava pensando assim, Pô, será que é isso mesmo, né? Será que é assim, né? De repente, tem alguma outra explicação, né? E eu não queria acreditar que o versículo está dizendo isso que ele está dizendo, tá? Mas, agora, alguns dias atrás aí, no dia 18 de maio de 2019, Eu já marquei esse dia, tá? 18 de maio de 2019, hoje é dia 27 de maio de 2019, tá? Desde aquele dia eu estou querendo gravar esse vídeo, né? Precisa ver como que demora para eu conseguir gravar um vídeo, tá? Nesse dia, no dia 18, eu tive um insight, minha ficha caiu, tá, gente? Porque, é assim, o estudo da Bíblia é um estudo para a vida inteira, né? Você não vai ler a Bíblia uma vez, acabou. Você vai ler, você vai ler de novo, vai ler de novo, né? Sua vida inteira, e nem assim você vai entender tudo, tá? E sempre que você vai lendo, você vai pedindo para Deus revelar para você o que está escrito ali, tá? E revelar não é te dar, assim, uma informação nova, tá? Que não está ali, tá? Ou então fazer você pegar aquele versículo e entender uma coisa completamente diferente, não é isso, tá? O revelar é te dar o real entendimento daquilo, tá? Explica para um ateu que Jesus morreu pelos seus pecados, né? Ele entende, tá? Ele entende, não, beleza, eu entendi, né? Mas aquilo não foi revelado para ele. É diferente quando você tem a revelação, né? Quando a sua ficha cai, né? Quando Deus te revela, né? Aí você se converte. Aí você pensa, meu Deus, Jesus morreu pelos meus pecados, tá? Você tem aquela revelação, é diferente, tá? E nesse dia eu tive a revelação desse versículo aqui. A minha ficha caiu, tá? Que esse versículo ele está querendo dizer exatamente isso que ele está querendo dizer. Se você não crê que Jesus é o eu sou, você vai morrendo dos seus pecados. Ou seja, você vai para o inferno, você não tem salvação, tá? Você não tem salvação se você não acredita na trindade. Você não tem salvação se você não acredita em Jesus. Se você não acredita que Jesus é Deus, tá? E por que isso, gente? Vamos pegar aí no unitarismo, né? Que é a crença dos testemunhas de Jeová, né? Nessa crença, o Pai é Deus, só ele é Deus, né? Jesus é Deus, mas não no mesmo sentido que o Pai. Ele é um Deus maior, um Deus menor, né? O Pai é um Deus maior, né? É o Deus verdadeiro, né? Deus mesmo, né? No sentido pleno da palavra. E Jesus é Deus no sentido, assim, de que ele é muito poderoso, tal, tal, tal. Mas ele não é Deus, né? Ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus, tá? Nessa doutrina, o sacrifício de Cristo não tem valor nenhum. É inválido, tá? Por quê? Porque uma criatura não pode dar a vida dela pra salvar toda a humanidade, tá? Isso não faz o menor sentido. Deus criar um ser e falar pra ele, olha, vai lá e morre por todo mundo, né? Que legal, né? Vai lá, vai lá filhão e morre por todo mundo, tá? Isso não faz o menor sentido, tá? Pra salvar a humanidade, tem que ser a vida de Deus que está sendo entregue, tá? Uma vida eterna, né? Uma vida que não tem início nem fim. Só essa vida, né? Essa vida que é atemporal, tá? Que pra ela, presente, passado e futuro é tudo a mesma coisa, ela pode perdoar os pecados do presente, do passado e do futuro sem restrição, sem limites, tá? Infinitamente, né? Essa vida, ela é infinita, tá? Então, o único que pode fazer isso é Deus, tá? Então, o sacrifício de Cristo só tem algum valor se ele é Deus, tá? Se não, esse sacrifício, ele não vale pra perdoar os pecados de toda a humanidade, do presente, do passado e do futuro, tá? Quando a pessoa pecava antes de Cristo, o que ela tinha que fazer? Matar um animal, né? E aquele sangue derramado, né? Ele perdoava alguns pecados que aquela pessoa tinha cometido. Mas se a pessoa cometesse mais pecados, ela tinha que depois sacrificar outro animal, né? Então, os sacrifícios eram feitos constantemente, né? Quando Jesus Cristo morre, como a vida dele é eterna, porque ele não foi criado, a vida dele não tem início nem fim, porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, né? Quando ele morre, né? Por a vida dele transcender a presente, passado e futuro, né? Isso é uma vida que não acaba e que não tem um início, tá? Esse sacrifício é o único capaz de perdoar plenamente todos os pecados da humanidade, tá? Os que foram cometidos no passado, os que estão sendo cometidos e os que vão ser cometidos, tá? Nenhuma criatura é capaz de oferecer um sacrifício tão perfeito e tão eficaz quanto esse. Se Jesus Cristo é apenas uma criatura de Deus, então o sacrifício dele não valeu nada. O sacrifício dele não serve para te salvar. A vida de uma criatura não vai perdoar todos os pecados de todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, presente, passado e futuro, tá? Isso não tem a menor lógica ou o menor sentido. E os testemunhos de Jeová são aqueles, assim, que mais gostam de falar de lógica, né? E qual é a lógica de uma criatura oferecer a vida dela para te salvar, né? E pior ainda, né? Deus manda ela, né? Para te salvar. Vai lá morrer pela humanidade, tá? Mas isso não é o que acontece na Bíblia, né? Jesus Cristo vem cometer, né? Vem fazer esse sacrifício, né? Oferecer esse sacrifício, né? Da sua própria vida, tá? Mas, de uma certa forma, como Jesus é Deus, o próprio Pai participa desse sacrifício, assim como está escrito em João 20, 28, tá? Que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, né? Que os hereges também querem mudar ali, né? Dizer que Deus comprou a igreja com o sangue do próprio filho, né? Mas, um erro, não existe a palavra filho em nenhum manuscrito, né? Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Essa tradução é um erro grotesco, extremamente desonesto. Extremamente desonesto. Então, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, tá? Então, eu gostaria muito, né? De poder vir aqui e falar pra você, olha, todas as religiões são boas, todas levam a Deus, tá? Mas, não, só existe um caminho que leva a Deus, tá? Eu gostaria de vir aqui também e poder falar pra você, olha, se você não acredita na trindade, ah, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Tem um enorme problema, gente. Um enorme problema. Você não tem salvação, tá? Porque uma criatura morreu por você e isso não vale nada, tá? Esse sacrifício, pra ser eficaz, né? Oferecer a sua vida, pela vida de toda a humanidade, só Deus poderia fazer, tá? Assim como tá em Atos 20 e 28, Deus comprou a igreja com o próprio sangue, né? E Deus também não mandou um outro ali fazer o sacrifício, tá? Não que Jesus e o Pai sejam a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. Mas Jesus e o Pai são o mesmo Deus. Então, de uma certa forma, o Pai participa desse sacrifício, tá? Igual em Gênesis, você tem Deus criando o mundo, tá? Deus forma o homem com as próprias mãos, Jeová, né? Sopra o nariz do homem e ele se torna uma vivente. Então, ele fez o homem. Mas, no princípio do Evangelho de João, quem fez todas as coisas? Todas as coisas. Foi Jesus. Mas os salmos dizem que os céus são obra da mão de Deus, das mãos de Deus, das mãos de Jeová, está escrito. Então, você vê que há uma espécie de confusão ali de quem fez o quê, tá? No Salmo 104, vai dizer que o Espírito de Deus é que criou as coisas. Diz lá, envia o teu Espírito e são criados, tá? Igual nós vemos em Gênesis 1, 2, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Ou seja, o Espírito de Deus estava ali participando da criação. Então, você tem uma espécie de confusão de ação entre as pessoas da trindade, né? Quem criou no fim das coisas, né? Quem criou tudo? Jesus criou tudo? O Evangelho de João diz que sim. Mas Gênesis vai dizer que foi Jeová, né? E o Salmo 104 vai dizer que foi o Espírito Santo, tá? Porque você não consegue separar bem a ação das três pessoas, né? Então, o Pai manda o Filho pra morrer, mas como eles são uma trindade, de uma certa forma o Pai participa. Por isso que Atos 20, 28 diz que Deus comprou a igreja com o próprio sangue, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a importância disso aí, porque eu só entendi agora, tá? Então, eu oro, eu peço pra Deus que, da mesma forma que Ele me revelou essa verdade agora, né? Que Ele revele pra você também, tá? Como é importante essa doutrina da trindade, tá? Sua salvação depende de você acreditar que Jesus é Deus. Ele mesmo fala isso em João 8, 24 Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados, tá? E isso é óbvio, gente, é óbvio, né? Como que eu não enxerguei isso, tá? Porque Deus tem que te revelar, Deus tem que te mostrar, tá? Se Deus não oferecer a vida dEle pela humanidade, nenhuma criatura vai poder fazer isso, tá? Pode até fazer, mas não vale nada, não resolve o problema, tá? Um sacrifício que dure pra sempre, pra cobrir todos os pecados, de todos os tempos, presente, passado e futuro, é só o Criador que pode fazer. É só Deus, tá? Então, Jesus, Ele é Deus. E se você não crer que Ele é Deus, você vai morrer em seus pecados. Ou seja, você vai pro inferno, você não tem salvação, gente. Isso é muito importante, tá? Olha o perigo que é não crer nisso, tá? Ok, pessoal, é isso então. Até o próximo vídeo. Eu oro pra que você compreenda isso, tá? Passa esse vídeo adiante, ok? Leito a outro e tchau.